Olá, amigos! Estamos de volta nesta sexta-feira com mais um Camisa 15, aqui pela TV Campus, canal 15 da NET, trazendo as informações do esporte amador e profissional, aquelas informações que interessam a você, telespectador, e também com os nossos convidados especiais, que ilustram o nosso programa. Hoje nós vamos conversar com o professor Ciro Knakfus, do Centro de Educação Física e Desportos da Universidade Federal de Santa Maria. O professor Ciro Knakfus é titular da disciplina Jogos Esportivos Coletivos 4, Futebol, e que realizou com seus alunos uma enquete, uma enquete onde foram ouvidas 61 pessoas, entre homens e mulheres, para desvendar o mistério. Qual é o mistério? Por que que Esporte Clube Internacional Rio Grande do Futebol Clube de Santa Maria não consegue se destacar no cenário futebolístico aqui do estado do Rio Grande do Sul, como equipes, como Pelotas e o Brasil lá de Pelotas, por exemplo, Caxias e Juventude de Caxias do Sul, Guarani e Bagé de Bagé, que tem grandes torcidas, né? Torcidas imensas, onde há uma rivalidade muito grande, muito maior do que aqui, e aqui já tem uma rivalidade muito grande entre o Internacional e o Rio Grandense, mas em Bagé, em Caxias e em Pelotas, essa rivalidade é bem superior nos últimos anos do que aqui em Santa Maria. E essa enquete visou, então, saber por quê, né? Por que que os clubes daqui não conseguem se destacar no cenário esportivo do futebol do Rio Grande do Sul. Professor Ciro Knakfus, obrigado pela presença. Eu que agradeço, Cândido, essa oportunidade de trazer à Santa Maria essa reflexão sobre o que está acontecendo com o futebol profissional de Santa Maria numa cidade que é uma das mais importantes cidades do Rio Grande do Sul. Santa Maria é uma das grandes cidades do Brasil. com um futebol amador fortíssimo, eu sei disso porque participo desse campeonato. Tu, como jornalista, sabe também da pujança do esporte amador. E essa reflexão, então, para que nós possamos alcançar um patamar um pouco mais elevado no futebol profissional. Porque eu tenho a absoluta convicção que todos nós queremos ver grandes jogos em Santa Maria. E a continuar da forma como está, isso me parece que está um pouco distante. Tá certo. Vamos lembrando que também na edição de hoje do Camisa 15, nós vamos continuar aquela série de reportagens sobre o núcleo de estudos e a educação física adaptada. Hoje o tema abordado na segunda matéria sobre esta série de reportagens será a Paracanoagem, na reportagem do Felipe Laude, que vai o ar na abertura do segundo bloco do programa. Segundo bloco do Camisa 15. Professor Ciro, inicialmente, como é que surgiu a ideia, qual foi o objetivo, enfim, resumidamente, desta pesquisa, onde foram ouvidas 61 pessoas, entre homens e mulheres. Qual foi o objetivo seu de realizar essa enquete, professor? Nós entendemos que a universidade, pela sua potencialidade e pela sua finalidade, tem obrigações com as coisas que acontecem na cidade. E o Centro de Educação Física, como é natural, precisa se preocupar com o esporte da cidade de Santa Maria. Então, este foi o objetivo, envolver os alunos da disciplina de futebol numa realidade que preocupa a quem labuta no esporte, como é o meu caso. Então, nós fizemos essa proposta aos alunos, eles foram à comunidade de Santa Maria e, distribuídos em cinco grupos, fizeram essa pesquisa, essa enquete, para que nós possamos ter um pouco mais de luz ao debatermos o futuro do futebol profissional de Santa Maria. Eu tenho dito que eu vivo, desde o dia que o Internacional subiu para a primeira divisão do futebol profissional do Rio Grande do Sul, eu tive a felicidade de estar naquele jogo em livramento, que naquela ocasião era júnior do Internacional. Nós fomos lá para fazer a preliminar, que não saiu em função da chuva. 2x0 sobre o Grêmio Santos. Exatamente, Daut, toda aquela turma lá. Nilson, Daut. Nilson, Daut, aquele grande time do Internacional. Então, eu labuto no Internacional, eu joguei no Rio Grande do Sul em 70, como tu sabe. Então, eu tenho uma preocupação com o futebol. O futebol é uma paixão da minha vida. E Santa Maria é outra paixão da minha vida. Só que eu fico muito preocupado quando vejo cidades de menor expressão, inclusive em Santa Maria, com um sucesso maior do que Santa Maria em determinados tipos de atividades. E o futebol é uma delas. Então, o objetivo, com os alunos, e o objetivo da disciplina foi levantar alguns dados que pudessem auxiliar na reflexão do que está acontecendo em uma cidade do tamanho de Santa Maria, da força de Santa Maria, e nós não conseguimos decolar, especificamente, no futebol profissional. Está certo. Em linhas gerais, o que podemos destacar desta pesquisa, professor? Qual foi o... Qual foi o... Agora me faltou a palavra. Qual foi o resultado? Nós elencamos alguns pontos. Alguns pontos, isso. Eu poderia... Aparece aqui, por exemplo, a questão estrutura. Quem vai a futebol em Santa Maria sabe das parques e estruturas que nós temos. Eu vou a futebol em Santa Maria há muitos anos e sempre, sempre me deparo com as mesmas coisas. Improvisações, por exemplo, parte de bares. Tu chega num bar da Baixada, num bar dos grandes, tudo improvisado. Tu vai a um banheiro no Estádio da Baixada Internacional, é um desastre. Quer dizer, isso não estimula. Ninguém assistir futebol. Não é por nada que o Grêmio inaugura agora, no próximo dia 8, a Arena. O Grêmio é dono de um estádio espetacular como o Olímpico, assim como o Internacional é dono do Vera Rio. mas estão sempre à busca de melhorias, porque a única forma de você trazer torcedores para dentro do estádio de futebol, do campo de futebol, é oferecendo a eles atrativos interessantes, coisa que nós, infelizmente, não dispomos na nossa história. Basta que saia um jogo de maior importância, já se corre para a prefeitura, por exemplo, para a colocação de arquibancadas móveis. Então, é nessa linha que eu penso, inclusive, Cândido, que Santa Maria deveria se unir um pouco mais e usar o estádio da universidade para grandes jogos. Essa é uma linha de pensamento que eu tenho, porque hoje, como o estado da universidade está, ele acomoda em melhores condições do que qualquer um dos dois estádios de Santa Maria. É verdade. Quer dizer, com algumas modificações, num período absolutamente propício, que é o período de Copa que antecede a Copa do Mundo, eu acho que nós, unidos em Santa Maria, que, aliás, esse é um dos problemas de Santa Maria, eu lembro sempre do Fritold Stagmeyer, da Loja Imperial, quando ele dizia que o problema de Santa Maria é que cada um corre para um lado. Então, se nós nos uníssemos e talvez montássemos um projeto com algumas adaptações, algumas alterações no estádio, que o doutor Mariano idealizou, nós teríamos um grande estádio de Santa Maria, não só para futebol, para grandes eventos, inclusive. Então, eu imagino que os dois campos que o Rio Grande do Internacional tem, se prestariam muito bem para campos de treinamento, com incremento de escolinhas. Hoje, o Internacional não tem lugar para fazer uma escolinha, o Rio Grande do Internacional está mesmo na forma. Eles estão sempre se valendo de Guarani Atlântico, de Rec-Mec, eu sou do tempo do Rec-Mec. Também. Então, nós já montamos no passado, quando se fala, por exemplo, a questão das categorias de base, em 1989, houve um convênio entre o FSM e o Internacional. Nós fizemos as escolinhas do Internacional funcionarem em convênio com a Universidade, no Centro de Educação Física, no Centro de Educação Física. Mais de 400 alunos. Infelizmente, esse projeto se perdeu pelo caminho. Então, essa união de universidade, que é uma... Isso é inegável. A universidade é uma força dentro da cidade. Todo mundo sabe que o orçamento da universidade é três vezes o orçamento de Santa Maria. É uma instituição que tem fôlego para dar suporte para o esporte. E isso não tem acontecido. Agora, no Rio Grande do Sul, o Centro de Educação Física tem participado. Me parece que atua nas categorias de base. Mas me parece pouco ainda. Eu acho que, se nós dessemos as mãos, nós poderíamos transformar o estado da universidade em um maravilhoso estado de futebol e de eventos em Santa Maria. As categorias de base também foram um dos resultados da enquete. Dizendo que os dois clubes não apresentam o projeto de categorias de base. É, porque o que se observa, eu sei que há interesse do jogandês, do Internacional, mas são coisas que não têm mais uma solução de continuidade. E, de repente, cai e daqui a pouco vem de novo. Não é um projeto. Quantos meninos têm saído das categorias de base do Internacional e do Rio Grande do Sul nos últimos tempos? E foi uma coisa forte no Internacional nos anos 70, principalmente nos anos 80. Quem não se lembra de Valdo, de Plain? Eram jogadores excepcionais criados ali. O Plain criado nos fundos do Rio Grande do Sul. O Valdo, da mesma forma. Então, Santa Maria já provou que ela tem potencial com essa quantidade de alunos que nós temos nas escolas de Santa Maria. A quantidade de futebol amador é forte em Santa Maria. Quer dizer, não é possível que nós não possamos retirar deste celeiro de jogadores alguém que possa ser aproveitado. Eu imagino que a questão é de administrar isso. Alguma coisa não está batendo. Tá certo. Falta de apoio financeiro das empresas da cidade? É, todo mundo sabe que Santa Maria, os clubes recebem muito pouco das empresas. E agora, com o Rio Grande do Sul e o Internacional na mesma categoria, aí eles dividem a miséria. Eu já ouvi do dirigente do Internacional que o Internacional, quando estava sozinho na divisão B, recebia 10 mil de determinada empresa. Hoje ele recebe 5, porque 5 tem que ser dado para o Rio Grande do Sul. E isso não é difícil em matemática. Quando você divide, você enfraquece. Então, eu vejo, por exemplo, Lajado. Lajado é uma potência em termos de esporte. A arena de Lajado que eles fizeram lá é um espetáculo. Por quê? Porque tem apoio da prefeitura, tem apoio das empresas. Então, mais uma vez, eu coloco a situação. Uma cidade de 300 mil habitantes, a empresa dando 5 mil reais para o Rio Grande do Sul, 5 mil para o Internacional. É, muito pouco. É muito pouco. Eu acho que o retorno, talvez até porque o retorno que os clubes dão às empresas também seja pouco. Né? É, é verdade. Eu não sei, Ciro, na minha opinião, essa é a minha opinião, minha opinião particular. O Inter em Santa Maria foi destaque no cenário esportivo gaúcho, principalmente no final dos anos 70 até a metade dos anos 80, por aí. Disputou a Taça de Prata, que era a segunda divisão. Disputou a Taça de Ouro, que era a primeira divisão. O Vasco esteve aqui em Santa Maria, a América do Rio esteve em Santa Maria, entre outras equipes. Disputou também a Taça CBF em 1986, que era a segunda divisão também do futebol brasileiro. Ficou em terceiro lugar naquela ocasião, em todo o Brasil, o Inter de Santa Maria. E era um destaque, né? 81 foi campeão do interior, né? Aquela turma de Lamir, Foguinho, Roberto, Donga, Beto, Belo Oliveira, Robson, Valdo, Guinga, Ney, Toninho. Era um time de respeito, né? E era destaque no futebol gaúcho. Depois isso aí foi decrescendo, 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 até culminar com o rebaixamento do Inter em 1989. Quer dizer, o Inter de Santa Maria mais o Rio Grande do Sul já teve essa participação boa, ótima, aliás, no cenário esportivo do futebol do Rio Grande do Sul. E a partir do rebaixamento do Inter em 1989, começou a entrar num período de decadência que vem até agora. Apesar da boa participação do campeonato gaúcho de 2008, quando chegou à fase semifinal do segundo turno do campeonato. Pela partida contra o Juventude, quando perdeu aqui em Santa Maria, depois de ter vencido lá em Caxias, pelo placar de um tento a zero. Esse declínio do Internacional, não falo tanto do Rio Grande do Sul, mas do Internacional, você acredita que o fator preponderante foi o rebaixamento em 1989? Eu creio que sim, porque se você mantém na divisão especial, não é tão difícil quanto voltar à divisão especial. Haja visto que o Internacional já caiu de novo, né? Mas só para você ter uma ideia, por exemplo, por isso que eu digo que eu acho que o problema é gestão. Naquele jogo da volta do Internacional contra o Pelotas, eu fui lá, comprei uma camisa vermelha, comprei o ingresso antecipadamente e fiquei na rua. Eu guardo como um amuleto o ingresso daquele jogo. Quer dizer, isso demonstra que quando o Internacional teve a oportunidade de voltar à divisão especial, como voltou, mais uma vez pessoas ficaram decepcionadas com as coisas em Santa Maria. Eu fui um. Quer dizer, não é possível que um torcedor do Internacional, um torcedor do futebol de Santa Maria, fique na rua com o ingresso comprado. Sim, não foi só tu, foram centenas de pessoas. Então, essas coisas levam ao descrédito. Eu acredito até que alguns empresários, que no passado colaboravam, descrentes com essas coisas, abandonaram o esporte em Santa Maria. Porque não tem retorno, nem satisfação, ao menos. Eu espero que essas novas direções de reuniões internacional deem esse retorno a quem contribui com o clube. Eu sou sócio internacional há muitos anos, posso te garantir que nunca me cobraram. Então, como é que um time de futebol vai funcionar assim? Não tem como. Não tem como. Então, nós estamos vivendo de improvisações. Então, eu acho que esse tipo de coisa que nós fizemos pode auxiliar as direções a pensar um pouco, a profissionalizar um pouco o futebol profissional. Porque eu creio que existem instituições amadoras de Santa Maria muito mais organizadas do que o próprio futebol profissional de Santa Maria. Ah, sem dúvida. Isso aí, sem dúvida alguma. Muito bem, nós estamos conversando com o professor Ciro Kinnakfus sobre esta enquete realizada, para saber por que o Rio Grande do Centro Internacional de Santa Maria não consegue se destacar no cenário futebolístico aqui do Estado. Nós vamos ao nosso tradicional intervalo e voltamos em seguida com a sequência do Camisa 15. Ciro Kinnakfus sobre esta enquete. Muito bem, estamos de volta com a segunda parte do Camisa 15, nesta sexta-feira, recebendo o professor Ciro Kinnakfus, do Centro de Educação Física dos Portos da Universidade Federal de Santa Maria, falando sobre a enquete realizada para tentar descobrir por que o Rio Grande do Centro Internacional de Santa Maria não se destaca, não consegue se destacar no cenário futebolístico aqui do Estado do Rio Grande do Sul. Foram ouvidas 61 pessoas, entre homens e mulheres. A gente está esmiuçando um pouquinho desta enquete, dos resultados da enquete. Antes de continuarmos com o professor Ciro, nós vamos à continuação da série de reportagens sobre o núcleo de estudos da educação física adaptada, que iniciou no último programa. Hoje será abordado o tema A Para Canoagem, na reportagem de Felipe Laude, que vem agora na sequência do Camisa 15. A equipe de futsal sub-14 do Colégio Franciscano Santana ganhou mais um troféu para completar a galeria de títulos da escola. Em setembro, o grupo foi a Poços de Caldas, Minas Gerais, disputar a final das Olimpíadas Escolares Brasileiras. Depois de conquistarem o Campeonato Regional das Escolas Particulares do Rio Grande do Sul, os atletas garantiram uma vaga no Campeonato Brasileiro e venceram por 5 a 4 a Escola La Salle, do Distrito Federal. Eu estou aqui com o técnico da equipe, o Carlos Baldiceira. Carlos, como é que foi a preparação da equipe para esse campeonato? Na verdade, a preparação iniciou desde o ano passado, quando a gente já fazia um trabalho com o Campeonato Cidadino, campeonato a nível de gésimas das escolas de Santa Maria. E a partir disso, nós pensamos que eles podiam alçar coisas maiores, né? Nós participamos das Olimpíadas Escolares, que ela iniciou a nível de cidade, depois a nível regional, depois a nível estadual e, por fim, a nível brasileiro, que foi realizada em posse de caldo em Minas Gerais do dia 10 a 15 de setembro. Quais foram os momentos chaves dos jogos que tu podia destacar para a gente? Olha, um dos momentos chaves eu acho que começou aqui na fase estadual ainda, contra o Colégio Farroupilha, que nós ganhamos um jogo de 6 a 5, um jogo bem difícil. Depois, na fase classificatória, na nível brasileiro, contra o estado da Bahia, que foi um jogo muito difícil, nós estávamos perdendo o jogo, conseguimos empatar e, posteriormente, ganhamos os pênaltis. E o jogo final, que é sempre uma emoção muito forte e muito difícil. A dedicação durante os treinos foi essencial para garantir um bom desempenho na competição nacional. Específico para esse ano, a gente vem se preparando desde o início do ano. A gente treina duas vezes por semana e, perto dos campeonatos, a gente exercifica um pouco os treinos. A gente exercifica, faz dois, três treinos, ou até quatro treinos, como algumas vezes foi feito durante a semana, para poder participar desse campeonato de forma específica. A equipe vem apresentando bons resultados. No ano passado, eles ganharam o Cidadino e os Jogos Escolares de Santa Maria, uma oportunidade que prepara os atletas para seguir na etapa juvenil. E aí, como é que foi participar, então, desse campeonato e vir como vencedor? Ah, foi uma grande emoção, né? Foi uma alegria, e tanto não só para nós, como para a nossa família, para o colégio inteiro. Ah, foi muito bom, uma experiência muito boa, interessante, nunca tinha jogado, né? Primeira vez. Mais novo do time também. Tu pretende ser jogador de futebol ainda? Pretendo. Mais do que ser um jogador de futebol, o importante é fazer do esporte um grande aliado na formação e desenvolvimento de vida de cada atleta. Na verdade, o objetivo das equipes não é, o principal objetivo é o rendimento, né? A vitória em si. O objetivo principal é que o esporte auxilie na formação deles. Então, que eles levem isso para outras situações na vida deles. Obrigado ao repórter Felipe Laude, nesta série de reportagens sobre o núcleo de estudos à educação física adaptada, aqui da Universidade Federal de Santa Maria. Voltamos a conversar com o professor Ciro Kinnakfus sobre a pesquisa realizada para tentar saber, tentar descobrir, através das 61 pessoas ouvidas, por que Rio Grandense Internacional de Santa Maria não consegue se destacar, ou tem tanta dificuldade para se destacar no cenário futebolístico aqui do estado do Rio Grande do Sul. Estava olhando aqui a tabela de resultados dos entrevistados, apenas dois homens, 3,28%, Ciro, torcem para o Inter de Santa Maria. E o Rio Grandense, 6,55 homens. Mulher nenhuma, nem no Inter de Santa Maria, nem também no Rio Grandense. E aqueles que disseram que não manifestaram preferência por clube, homens, 29,5% e mulheres, 1,6%. O índice bem superior é o do Inter de Santa Maria e do Rio Grandense. Sem falar na dupla Grenal, né? O Grêmio, 31,1% entre os homens, 6,55% entre as mulheres. O Inter de Porto Alegre, 16,4% nos homens e 4,92% nas mulheres. É muito pouco esse índice para o Inter de Santa Maria e do Rio Grandense, né, Ciro? É muito pouco. Lutar contra a hegemonia do Inter, o Nacional de Porto Alegre e do Grêmio, me parece que não é uma estratégia interessante. Porque esses são clubes consagrados, né? Mas nada impede que nós possamos fazer do Internacional de Santa Maria e do Rio Grandense uma segunda força expressiva em Santa Maria. Que, pelo menos, quando jogam o Rio Grandense ou o Internacional, o público compareça aos estádios, o que não acontece. Quando tu vai ao estádio do Internacional do Rio Grandense, tu é capaz de numerar quem são as pessoas que estão sempre lá presentes. É sempre mais ou menos os mesmos. É. Agora, uma coisa interessante que acontece nessa amostra, Cândido, é que o número de pessoas que não expressaram o clube da sua preferência é um nicho a ser explorado pelo marketing. Quase 30% das pessoas da nossa amostra disse que não tinha preferência para o clube nenhum. Quer dizer, talvez um trabalho de marketing feito em cima do Internacional e do Rio Grandense, uma identidade com a cidade e assim por diante, faça com que uma parcela desses quase 30% de pessoas passem a participar de jogos do Internacional e do Rio Grandense. Agora, é preciso que os departamentos de marketing façam uso das armas poderosas que o marketing tem para atrair essas pessoas. A história do Rio Grandense, por exemplo, é uma história belíssima. Talvez seja por aí. Para cooptar novos torcedores do Rio Grandense, todo mundo sabe que tinha uma torcida de ferroviários. Com a queda da ferrovia, a torcida do Rio Grandense foi junto. O próprio afastamento do Rio Grandense durante muito tempo. Então, é preciso que se forme uma nova geração, uma nova geração de torcedores. Me parece que aquela torcida do Rio Grandense, que é comandada pela filha do engenheiro Codem, procura fazer isso, incentivar jovens que vão ao campo e assim por diante. Mas nós temos armas poderosas no marketing. Eu te passei as mãos aí, um trabalho feito por uma ex-aluna da universidade. Pois é, a menor ensinada. Fez um trabalho maravilhoso, graciosamente. Esse trabalho é um trabalho que, se tu vai buscar em uma agência de publicidade, custa muito dinheiro. Ela fez um trabalho espetacular, com um manual de identificação do Rio Grandense com a comunidade, que, infelizmente, não foi utilizado. O Rio Grandense permitiu que ela fizesse o trabalho, que também é um trabalho de conclusão de curso, um TCC. E, infelizmente, nenhuma reunião foi feita entre a menina, o orientador dela. Eu mesmo participei da banca dessa menina. É um trabalho que se perdeu. Então, de novo, eu digo que, de repente, aparece um Ciro lá, faz o desenho de uma camisa, e ela é adotada pelo clube, entendeu? Hoje em dia, as coisas não são assim. A gente vê, eu vejo as pessoas reclamando da camiseta do Palmeiras, seguramente, por trás daquela camisa do Palmeiras, daquela verde-limão, tem um programador visual. Clubes como o Palermo, de repente, aparece uma camisa cor-de-rosa. Quer dizer, certamente tem um trabalho de marketing por trás disso. E é a nossa cidade, com a Universidade Federal de Santa Maria, com a Unifra, com outras instituições, os clubes da cidade têm que se valer desses profissionais para que possam ascender a um patamar um pouco mais elevado. Lá, esse trabalho é belíssimo da Luna, hein? Eu achei maravilhoso. Ela programou desde o depórtico de entrada do Rio Grande doense até a sala de imprensa, onde os atletas... Ela constatou, por exemplo, Cândido, para a gente ter uma ideia, que na sala onde os atletas do Rio Grande doense e a direção do Rio Grande doense davam entrevistas, a única coisa que não apareceu era o distintivo do Rio Grande doense. Foi um absurdo. Como é que o clube vai se projetar se a sua identidade não é vendida? Então, ela fez... Tu pode ver que é um trabalho espetacular que, infelizmente, não foi utilizado. Então, assim, nós vamos alcançando o sucesso a passos de tartaruga. Vai demorar para nós chegarmos a ter sucesso no futebol profissional de Santa Marta. Sem dúvida. Com relação à falta de profissionais capacitados para gerir o clube, Ciro? Eu acho que isso aí ficou um pouco prejudicado, né? Porque agora o Rio Grande doense e o Internacional se deram conta que não é possível mais o presidente contratar, o presidente mandar embora, o presidente cuidar da parte só... E a contratação do Foguinho e do Mubarak no Rio Grande doense, me parece que as coisas começam a tomar um rumo diferente. Não existe mais lugar para amadorismo no futebol profissional. Quando o Rio Grande doense não subiu aquele ano, há dois ou três anos atrás, por um erro de cartão amarelo, aquilo ali é a demonstração do amadorismo na equipe que pretende chegar ao... O Rio Grande doense jogou fora uma oportunidade e conquistou dentro de campo, né? Foi realmente lamentável aquela falha que aconteceu. Aquela foi inacreditável. Sabendo das dificuldades que é na segunda divisão, o Rio Grande doense perde pontos por falta de controle de cartão amarelo. Eu jogo aqui nos veteranos da Biomédica, tem um sujeito lá que só faz isso. Só controla cartões amarelos e vermelhos dos jogadores amadores de 60 anos da Biomédica. Como outras instituições também tem isso. Quer dizer, um time profissional não pode. Isso é imperdoável. Sem dúvida. O outro fato que eu acho interessante, Ciro, como resultado dessa enquete, a identificação dos atletas com o clube. Por exemplo, agora, o Internacional de Santa Maria já tem informações que estão vindo do interior de São Paulo. Oito jogadores do interior de São Paulo. Cada início de temporada, ou final de ano, início de temporada, vem aquela chamada legião estrangeira, né? Vem jogadores... Esse ano vieram jogadores do Mato Grosso, do Acre, sei eu, da onde mais. São atletas que não têm identificação com o clube. Isso aí também ajuda um pouco que o clube não tenha uma identidade, né? Exato. Ou você cria artifícios para fazer com que os jogadores que vêm de fora se identifiquem com a comunidade, ou você tem que fazer como no passado, que você tinha jogadores da própria comunidade. Não é por nada, por exemplo, que o Donga chegou em Santa Maria vindo de Livramento, e hoje todo mundo pensa que o Donga é santamarense, porque ele se identificou com a cidade, né? Ele pegou um momento maravilhoso do Internacional, né? O Dauti veio para Santa Maria, vindo lá de São Leopoldo. O Dauti hoje é mais santamarense do que... O Plenho, o Valdo, esses são o Tadeu Menezes. E por que essas pessoas são lembradas, são ícones do Internacional? Porque estavam identificadas com a torcida de Santa Maria, com a cidade de Santa Maria. Eu lembro naquela época o Internacional tinha a sede em cima do café, o saudoso Café Cristal. Era uma festa para a gente andar ali no calçadão e enxergar os atletas. O Santão, eles subiam ali na sede, quer dizer, existia. Agora, é como tu diz, um sujeito vem lá do Acre. Eu não sei quem é, né? Como é que eu vou me identificar com ele, não encontro ele em lugar nenhum? O clube não proporciona eventos que eu possa interagir com essas pessoas? Outra coisa que eu acho muito séria é essa falta de interação entre o futebol amador e o futebol profissional. Era muito comum a gente ir à Baixada, assistir preliminares. Por exemplo, uma final da Copa Prefeito, 45 anos, uma final da Copa Razão. Isso tudo ajuda a construção de uma nova torcida. Existe uma união entre o futebol amador e o futebol profissional. Eu vejo que é um distanciamento desse futebol popular e o futebol profissional. Tá certo. Para terminar, então, com o nosso tempo, já fizeram o sinal, está praticamente esgotado. Gostaria que tu resumisse para nós o que poderia ser feito, de maneira resumida, esses resultados da enquete todos aqui. Isso que eu não falei em todos, hein? Falemos apenas em 1, 2, 3, 4, 5. Total de 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Eu imagino, Cândido, que uma das formas que nós temos para encurtar o caminho, para encontrar mais rapidamente o sucesso, é, como eu disse antes, as forças se unirem em Santa Maria. E, quer queiram, quer não queiram, a Universidade Federal de Santa Maria é uma força dessa cidade. E nós, professores do Centro de Educação Física, envolvidos com o desporto, estamos dispostos a contribuir, né? E esta enquete que foi feita, é como eu disse antes, antes é uma tentativa de dar aos dirigentes de Santa Maria, que nós temos que realmente aplaudir as pessoas que se dispõem a dirigir o futebol profissional de Santa Maria, com todas as dificuldades que nós sabemos que existem, para que elas possam pegar esses trabalhos que são trabalhos simples, mas que podem levar uma reflexão, né? E podem auxiliar na conquista de melhores dias para o futebol profissional de Santa Maria, para o esporte de Santa Maria. Tá certo. Sr. Ciro, muito obrigado. Eu te agradeço, mais uma vez, a oportunidade. Parabéns pela pesquisa. Esperamos que se consiga reverter essa situação, né? É, eu torço para que isso aconteça. Tá certo. Hoje não temos livro nem DVD, nós vamos continuar com a nossa série de meus arquivos, né? Eu trouxe aqui um vinil hoje, do Grêmio Campeão, bicampeão gaúcha de 1979, com Paulo César Caju, Baltazar, Éder, Manga, entre outros jogadores, conquistaram o título de 1979, 33 anos atrás. 33 anos atrás, um vinil com a história de uma conquista no estilo da Rádio Guaíba. Naquela época, né, se lançava muito, Guaíba, Gaúcha, a cada conquista da dupla Grenal, lançavam discos de vinil. Isso aí você só encontra em sebo. Tá bom? Obrigado pela companhia. Estamos encerrando mais um Camisa 15, aqui pela TV Campos, canal 15 da NET, com a produção do Luiz Valério Telles, nosso acadêmico de jornalismo, produtor do programa. Hoje conversamos com o professor Ciro Kinnakfus, do Centro de Educação Física e Desportes da Universidade Federal de Santa Maria, sobre essa enquete realizada para saber por que a dupla Grenal não se destaca no cenário futebolístico aqui do Rio Grande do Sul. Obrigado pela companhia, um grande abraço. Nós voltamos na próxima sexta-feira com mais um Camisa 15. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho